Informações ao vivo, um caso que mobilizou a segurança pública na capital, o sujeito que foi preso depois de violentar sexualmente, sequestrar uma mulher no sul da ilha, mas ele leva ela até o norte da ilha. O Sagaz tem mais informações pra gente e explica o que aconteceu e o trabalho da Polícia Civil que conseguiu encontrar esse homem que já planejava fugir aqui do Estado. Oswaldo Ossagaz, uma ótima tarde de segunda-feira, a informação ao vivo é contigo. Oi Zanotto, boa tarde pra você e a todos. Que susto pra essa mulher nessa ocorrência que começou no bairro Açores, no sul da ilha, e foi terminar só no norte da ilha, nesse domingo, mobilizando policiais civis aqui da capital. Ao meu lado está o delegado Gustavo Kramer, vai dar mais detalhes sobre essa ocorrência. Delegado, pra quem tá em casa entender, essa mulher morava num prédio onde esse homem que tá sendo suspeito aí acusado de estupro, bateu na porta dela pedindo ajuda pra esquentar uma água. Foi aí que com uma faca ele pegou essa mulher como refém. Como é que aconteceu? Boa tarde. Isso Oswaldo. Na manhã de domingo, por volta das seis horas da manhã, esse operário que trabalhava dentro desse condomínio, ele bateu na porta dessa senhora, pediu então pra que ela esquentasse água pra fazer um café. Abusando da confiança, ele pegou uma faca, colocou sobre o pescoço dela, e então praticou, infelizmente, esse ato bárbaro. Depois, ele chegou a pegar ela com o carro e foi em direção ao norte da ilha. Ele obrigou ela a dirigir, delegado? Ele manteve ela dentro dessa residência por cerca de uma hora e meia. Após isso, ele fez que ela conduzisse o veículo dela e levasse ele até o norte da ilha. E lá, ele ainda subtraiu o celular dela e empregou fuga. Foi aí que vocês descobriram o caso, que ela conseguiu fazer comunicação com a polícia e começou o trabalho de investigação. De imediato, ela procurou a Delegacia de Proteção à Mulher aqui da capital. Um momento que, além da lavratura do boletim de ocorrência, foi feito todo o encaminhamento pra profilaxia e todos os procedimentos de prática nesses casos. E, na sequência, realizamos diversas diligências com o pessoal da inteligência, da polícia civil e da coordenação de operações especiais. Policiais estes que conseguiram, então, efetuar a prisão no bairro Rio Vermelho. Ele, inclusive, já estava com uma passagem, devia estar se preparando pra sair do estado. Sim, ele estava com uma passagem pro Maranhão e ele já tinha, daí, uma passagem policial, né? Tipo, ele já respondia a um processo por roubo na cidade do Pará, no estado do Pará. Ele foi preso em flagrante, Delegado? Foi preso em flagrante e vai responder pelos crimes de sequestro, estupro e roubo. Ok, Delegado Gustavo Kramer, dando detalhes desse caso aqui no Balanço Geral. E ainda, zanoloto, na área da segurança pública, tivemos mais um caso de feminicídio aqui na nossa região. Foi ontem, também, domingo, na cidade de Alfredo Wagner. Uma jovem de 17 anos foi morta pelo companheiro, um homem de 21 anos. A polícia ficou sabendo porque a sogra dela, no caso, a mãe desse rapaz, comunicou à polícia. Ele ligou pra mãe, avisando que ia sair de casa por um período, ia sair da cidade, porque teve um desentendimento com a companheira. A mãe, percebendo que tinha algo estranho, ligou pra polícia, a PM foi até a residência e descobriu que essa jovem já estava sem vida, morta dentro de casa. Agora, a polícia segue procurando esse homem, de 21 anos, mais um caso de feminicídio aqui na nossa região, nesse domingo, na cidade de Alfredo Wagner. A polícia civil segue investigando o caso na tentativa de prender esse suspeito. Zanoloto, com você, no estúdio do BG.